Cartórios ajudam a combater crimes na internet com registros que servem como prova em processos judiciais e administrativos. Daniel Lian. O documento comprobatório da prática de crimes cometidos na internet, utilizado como prova em processos judiciais e administrativos, a ata notarial, tem papel fundamental na eficácia da recém-sancionada lei federal, que inclui o bullying e o cyberbullying, no Código Penal e eleva a pena dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Um estudo inédito do Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo, aponta que o ano de 2023 registrou 20.837 solicitações deste ato em cartórios de notas. O crescimento tem sido em média de 11% ao ano. Carlos Arruda Monteiro de Campos, tabelião substituto do 22º Tabelião de São Paulo, diz que houve avanço com a criação deste modelo. A ata notarial foi criada como principal motivo é para a preservação, é um meio de prova. Então, se você tem alguma... você quer antecipar uma prova ou você quer resguardar essa prova ao longo do tempo, então foi criado esse Instituto da Ata Notarial. O levantamento mostra um crescimento contínuo na busca por esse ato em cartórios de notas. Em 2007, início da série histórica, foram solicitadas apenas 101 atas notariais. Em 2022, o ano de recorde dessas solicitações, foram feitas 22.716 emissões. Para solicitar o serviço, o interessado deve buscar um cartório de notas de forma física ou pela plataforma e notariado e solicitar que seja feita a verificação da situação determinada. No caso de ataques feitos em redes sociais e por aplicativos de mensagens que podem gerar processos por injúria, calúnia ou difamação e também quando da publicação de fake news, é possível reivindicar que o tabelião registre o que se vê em uma página específica da internet, aplicativo, telefone, redes sociais ou arquivo digital de mensagens. Você vem aqui no cartório com, por exemplo, o celular. A gente, aqui no cartório, nós abrimos o celular, obviamente, utilizando você, pondo as senhas, enfim, acessa, mostra pra gente, a gente constata e instrumentaliza isso, ou seja, passa pra um documento pra que isso seja preservado e valha ao longo do tempo. É uma espécie de antecipação de prova. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, o crescimento da utilização da ata notarial contra o bullying e o cyberbullying deve-se à segurança jurídica oferecida aos cidadãos e à confiança da população na fé pública dos cartórios. Vamos lá. Vamos lá.